A Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo recebeu a visita do anúncio apostólico Dom Jean Batista de Quatro, o representante do Papa Francisco no Brasil. Ele chegou à capital Capixaba na tarde deste domingo, dia 27 de março, e foi recebido na Catedral Metropolitana de Vitória pelos bispos da província eclesiástica e do recém-criado Regional Leste III, da CNBB. Esta é a primeira visita do anúncio que está em missão no Brasil desde 7 de janeiro de 2021, tendo sido nomeado pelo Papa Francisco em 29 de agosto de 2020. Na Catedral, após um momento orante diante do Imaculado Coração de Nossa Senhora, Dom Jean Batista presidiu a Santa Missa do quarto domingo da Quaresma, com presença dos bispos das dioceses de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, além de bispos eméritos. O povo fiel também compareceu em grande número, saudando a autoridade pontifícia no país. Ao iniciar, Dom Dario Campos, arcebispo parque diocesano de Vitória, acolheu o anúncio e pediu uma calorosa salva de palmas, mostrando a hospitalidade e a religiosidade tão presente na identidade dos capixabas. Na homilia, Dom Jean Batista falou do carinho grande que os devotos têm pela mãe de Jesus, aqui sob o título de Nossa Senhora da Penha. Cristo, como pastor, vos carrega em seu corpo. A igreja, como mulher, vos procura. Deus, como pai, vos recebe. O primeiro, a misericórdia. O segundo, a intercessão. O terceiro, a reconciliação. O anúncio também falou do momento da igreja, que se prepara para o sínodo, uma importante etapa para continuarmos caminhando juntos. Como anúncio apostólico, animar e ser animado, ser animado e animar na comunal. A missão do anúncio é a missão de todos os bispos de viver a comunal, de testemunhar a comunal e de promover a comunal na igreja. E a comunal de todos, como família de filhos de Deus. Essa visita é uma visita aos bispos, aos sacerdotes, e conhecer diáconos, religiosos, religiosas e leigos. O primeiro encontro, de minha parte, com a diócesis. Espero, em futuro, também, ser possível. É uma maneira de conhecer a fé no Brasil. O anúncio apostólico tem dupla missão em um país. A primeira consiste em representar o Santo Padre e a Santa Sé como um embaixador. A segunda dimensão é a missão pastoral. Ele é responsável por indicar nomeações de bispos ao Papa Francisco. Ainda em agenda oficial no Espírito Santo, no fim da manhã desta segunda-feira, dia 28 de março, o destino da Comitiva Episcopal foi o Convento da Penha, principal monumento religioso e turístico do Estado. Ele foi recebido pelo guardião do convento, Fred Jaume Fuch. Conheceu a Sala dos Milagres e a Sala de Exposições. Em seguida, contemplou a belíssima vista de um dos santuários marianos mais antigos do Brasil. E, por fim, foi acolhido pelos demais frades franciscanos que residem na Penha. Ainda fez um lanche e teve a oportunidade de dialogar com a fraternidade, onde conheceu um pouco sobre a Festa da Penha. A visita foi encerrada no campinho do convento, onde agradeceu pela acolhida e deixou uma bênção do Papa aos fiéis capixabas. O arcebispo falou da importância de receber o representante do Bispo de Roma. É uma alegria muito grande para mim, como arcebispo da Arquidiocese de Vitória, receber o seu anúncio apostólico, representante do Santo Padre, o nosso Papa Francisco. E, principalmente, agora, nesse momento, que estamos nos preparando para a festa da nossa padroeira, a Festa da Penha. Então, ele vem aqui hoje nos abençoar para que possamos começar bem com a bênção dele, tendo também, automaticamente, a bênção do Santo Padre, o Papa Francisco. Fred Jaume também comentou que o anúncio desejou um bom êxito para a Festa da Penha, que será realizada de 17 a 25 de abril. Desejou a todos nós uma feliz e abençoada Festa da Penha, e manifestou alegria, contentamento, e, sobretudo, desejou a todos nós uma feliz e abençoada Festa. Falei da Festa da Penha, falei também da vida ordinária dos frades, disse que a vida aqui é muito desafiante, e ele percebeu, subindo as escadarias do convento, e o que surpreendeu o anúncio, visitando o convento, ele disse, nunca vi tanta gente numa segunda-feira aqui no Convento da Penha. É percebido uma preparação extraordinária, em vista da festa, da parte dos sacerdotes, para preparar-se para receber a gente para as confissões, para receber a sua da Missa, para momentos de comunhão e momentos de fé cristã. E aí